famoso rolezinho aqui pela minha casa, para mostrar a parte prática, um pouco da parte prática da segunda lei da termodinâmica. Vamos lá, aquele famoso rolezinho com o Tio Fred aqui, com as escadas. Já começa com um avião aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Está aqui o motor convencional, esse motor tem os quatro cilindros em linha, motor em linha, cada lugar que eu estou pondo o dedo aqui é uma vela, cabo de vela, então um, dois, três, quatro, são quatro cilindros, por isso a gente está vendo um, dois, três, quatro cabos de vela e os pistões estão alinhados nesse tipo de motor, motor em linha. E o rendimento, não importa que o motor é mais moderno ou mais antigo, igual o do Fusca, não, o rendimento também é baixo, viu pessoal? R$ 1.300, isso aqui é a mesma coisa que falar que o carro é 1.3, isso aqui é a cilindrada do carro, R$ 1.300 seria R$ 1.300 centímetros cúbicos ou R$ 1.300 ml, é a quantidade de ar e combustível que cabe nos pistões do motor. Claro, o Fusca também é quatro cilindros, então esses 1.300 ml estão distribuídos em quatro cilindros também, 1.300 por quatro vai dar 325 ml cada pistão. Lembrando que o pistão é tipo isso daqui, tipo uma seringa. Na hora que o combustível entra no pistão, já misturado com o ar, acontece isso aqui, o pistão, o êmbolo, como se fosse o êmbolo da seringa, o êmbolo sobe e aí o combustível fica misturado lá. Depois, isso seria a primeira etapa, a entrada, a admissão. Aí comprime, vou fazer, comprime, a mistura fica bem apertadinha assim, ocupando um volume bem menor, segunda etapa, terceira etapa, a vela que ficaria embaixo da parte da seringa aqui gera faísca, aí a mistura explode, a explosão empurra o êmbolo de volta e ele volta a ficar cheio. Cabos de vela que eu falei para vocês, não ficam os quatro no mesmo lugar, ficam dois do lado de cá, vou tocar a mão aqui, uma aqui e um aqui, dois do lado de cá e dois do outro lado, vou colocar a minha outra mão aqui, dois do lado de cá, quer dizer que são dois cilindros de um lado, dois cilindros do outro. Esse motor chama boxer, os cilindros ficam opostos, então eu também tenho quatro cilindros, mas eles não estão alinhados assim, são dois de cada lado. E aí eles ficam empurrando, essa polia que eu estou com o dedo aqui, ela fica girando o tempo todo. Mas por que ela fica girando? Porque os quatro pistões estão empurrando, estão fazendo esse movimento aqui, continuamente seguindo aquelas quatro etapas. E aí esse movimento de empurrar faz essa polia aqui, que está ligada ao eixo principal do motor, girar continuamente. Como a gente não vê os pistões, preparei um negócio, não vê ele por dentro, com ele a gente consegue ter uma ideia melhor. Então, isso aqui é o eixo, essa polia aqui é aquela que eu estava mostrando para vocês agora, aquela que fica girando sem parar. E isso aqui, que vai ficar para cima e para baixo na hora que eu girar, vai fazer o papel do pistão trabalhando. Só que aqui, é como se fosse um motor monocilindro, está vendo? Eu reproduzo o movimento com a mão aqui, esse para cima e para baixo, que vocês estão vendo aqui, e esse eixo que está girando, é o eixo principal do motor. Só que imagina quatro pistões fazendo isso ao mesmo tempo, alternadamente. E cada giro desse, corresponde a uma sequência cíclica daquelas quatro etapas, no ciclo Otto, e conectando isso com a segunda lei da termodinâmica. Isso aqui vai ficar girando o tempo todo, e gira a 900 RPM, mais ou menos, em marcha lenta. Então é rápido. Então a gente está conseguindo ver isso bem devagarzinho agora. Então o que é interessante, é um movimento de sobe e desce, que por meio desse eixo se transforma num movimento rotativo. Então é muito legal você conseguir ver isso aí na prática. E por último, só para fechar, mostrar para vocês um outro exemplo, uma outra forma de dispor os cilindros no motor também, é o famoso cilindros em V. V. Aqui no motor da moto, você consegue ver que a posição dos cilindros está assim. O motor dessa moto aqui são dois cilindros, e eles estão nessa posição em V. Então quando você vê, o motor em V mais famoso é o V8. Todo mundo já deve ter ouvido falar em V8. Então imagina oito cilindros em V, quatro de cada lado, é o famoso V8. Essa moto aqui são dois cilindros em V. O Fusca são quatro cilindros, só que dois de cada lado, cilindros opostos que a gente fala, motor Boxer, e um motor mais tradicional, como o da EcoSport aqui, com os quatro cilindros em linha. As leis da termodinâmica, transformação cíclica. Então em cada ciclo de etapa de funcionamento desse motor, a variação da energia interna é zero. Uma parte do calor gerada pela queima dos combustíveis vai para a fonte fria. Quem que é a fonte fria? É aquilo que resfria. Então a água do radiador, o líquido do radiador, ou o ar que refrigera o Fusca, no caso do motor refrigerado a ar. E é o que eu falei para vocês na aula passada. Só uns 30% dessa energia vira energia útil. O resto é dissipado na forma de calor para o ambiente, no caso a nossa fonte fria. Beleza? Então essa é a parte prática, galera.